Rodrigo, eu respondo de forma muito direta, sim, esse é o nosso papel, porque há uma discordância profunda, matricial, entre o PSDB e o PT, que não é de agora. Quando eu vejo essa montagem do governo, chamada equipe de transição, eu outro dia me referi a ela quase como uma arca de noé, onde parece que o governo quer levar um exemplar de cada espécime para poder garantir uma base de apoio que ele não conseguiu construir pelas suas propostas. Quando eu vejo o governo falando em 30 ministérios, Rodrigo, eu vou na pergunta seguinte, será que nós temos que nos preparar para daqui a alguns meses aprovarmos uma medida provisória, criando centenas, milhares de cargos novos para atender as demandas desses novos ministérios? Me preocupou muito, inclusive, uma palavra dada pelo presidente Lula alguns poucos dias atrás, dizendo que montaria o governo de acordo com a necessidade de atender a sua base política. A lógica não deve ser essa, meu ver, deveria estar montando o governo na lógica de atender as demandas da sociedade, as necessidades do país. O PSDB, Rodrigo, sempre será oposição ao PT, sobretudo quando ele demonstra que não aprendeu com o tempo. Mas a oposição que nós vamos exercer ou praticar em relação ao PT, jamais será aquela que o PT fez em relação a nós. Quando passou oito anos gritando pelo país inteiro fora FHC ou aquela em que nos levou a votar contra, talvez, as duas medidas mais estruturantes do ponto de vista econômico do país, que foram o plano real e a lei de responsabilidade fiscal, não. Nós jamais deixaremos de dialogar com o governo, como estamos fazendo agora. Estamos nos dispondo, não sei se o inverso seria verdadeiro, se o PSDB estivesse no governo, se o PT estaria se dispondo agora a garantir esses investimentos, ou pelo menos o cumprimento dessas propostas de campanha. Não, nós queremos, sim, atender a esta demanda, mas de forma responsável. Você se refere à relação que tive com o presidente Lula e ela foi, sim, extremamente republicana, correto, mantém uma relação de respeito e de respeito mútuo com o presidente Lula. Converso com líderes do PT, até porque essa é a minha função aqui no Congresso Nacional, estou falando com vocês hoje aqui de Brasília. Teremos em seguida algumas reuniões, inclusive com participação de lideranças do PT. Mas o papel do PSDB, até em auxílio ao próximo governo, é de uma oposição responsável, uma oposição que permita ao governo, de alguma forma, frear alguns arrobos gastadores. E as contradições na equipe de transição já vão ficando bastante claras. E eu pergunto apenas uma, do ponto de vista econômico, seguirá o governo a proposta, por exemplo, capitaneada pelo Pércio Arida, que foi convidada para participar desse processo, ou seguirá aquela antiga matriz econômica do PT, que nos levou a três anos consecutivos de recessão, a 13 milhões de desempregados, ao crescimento desenfreado da inflação. Essa é a grande questão. E eu respondo agora, para encerrar mais uma vez de forma clara, sim, o PSDB será a oposição ao PT, mas jamais será a oposição ao Brasil.